Então bebe e desgrama, quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana, quanto mais cê bebe mais me ama Bebe e desgrama Alô galera de Juara, aqui quem fala é o Bruno E aqui é o Barreto galera, dia 14 de agosto nós estaremos aí na Expo Vale Pra fazer o super show pra vocês, hein? É isso aí moçada, vem conosco que vai tá show de bola E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E é disso que elas gostam Aqui é cowboy do trecho, nós leva a vida bebendo